Depois que a Belzard apareceu, a Melin se transformou numa bomba relógio, cara. A calamidade, o caos, o fim do mundo, todos estavam prestes a acontecer. A única saída foi o Rimuru pedir ajuda pro Guy Crimson pra eles tentarem bolar alguma coisa ali pra evitar que essa calamidade, que esse desastre acontecesse e o mundo acabasse. Então bora conferir como que o Rimuru pensou em bolar esse plano todo junto com o Guy, por que que ele chamou o Guy, como ele chamou. Vamos tudo conferir, destrinchar aquele bonitinho, né? Vem comigo, vamos nessa. Fala seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Depois de derrotar o Mikael, enquanto o Rimuru conversava com a Rúmenas e os outros, né, sobre a situação, as coisas começaram a se tornar mais urgentes. E a notícia veio através de uma rede de telepatia de Ramides falando sobre a Melin e que a Belzard tinha aparecido pro combate, as duas iam se enfrentar. Então a Rúmenas e a Shon falaram que tava tudo bem, elas iam ficar de boa, né? As duas lutariam contra o Dagruel tranquilamente, permitindo que o Rimuru retornasse pra Tempeste justamente pra cuidar dos grandes problemas que estavam começando a rolar ali. Já na sala de controle, todos viram que a Melin tinha perdido o controle dos seus poderes. Por um breve momento isso aconteceu. Ela se transformou então numa pessoa com uma fúria completamente absurda pra lutar contra a Belzard. A gente já sabe que a Belzard é o dragão verdadeiro com o poder do gelo. E já foi revelado na segunda temporada que ela congelaria tudo ao redor dela onde ela estivesse. Por isso que ela ficava num local longe pra caramba junto com o Guy Crimson. Mas como agora ela veio pro combate, a situação não foi diferente. Ela literalmente congelou tudo à sua volta, sem deixar nenhum sobrevivente. Até o Ranga e o Gobita estavam lá tentando ajudar de alguma forma, pensando ali, o Ranga tava tentando usar o seu olfato pra saber o que que tava acontecendo. Mas o problema, galera, é que ele mesmo não conseguiu detectar nada com o seu olfato. E dizia que o campo de batalha inteiro tava no mesmo estado de gelo branco. E não tinha mais sinais de vida ali. O caso era simplesmente que podia acontecer, tipo Capitão América, sacou? Geral tá vivo, mas tá dentro do gelo congelado. Viraram pedras, estátuas de gelo. Mas também poderia acontecer de todos estarem mortos. Não se sabia. Esse era, de fato, a pior coisa que poderia acontecer nesse momento. O Rimuru não queria pensar que a carreira e os outros estariam mortos agora. Além disso, Carrion e Frey também estavam lá no meio. Era meio que impensável, né? Impossível, improvável que houvesse todos os membros de uma classe superior com uma força absurda que ninguém pudesse fazer nada. Que eles fossem exterminados num curto período de tempo só por causa do gelo da Velsargo. O Rimuru, nesse momento, resolveu então convocar os 10 Lordes do Labirinto e perguntou pra Ramirez se ela conseguia trazer a Mirin de volta ao seu estado original. Basicamente, ele não queria deixar o poder dela se expandindo ainda mais, porque isso era perigoso. Enquanto isso, ela não precisaria se preocupar, porque o próprio Rimuru seguraria a Velsargo enquanto a Ramirez fazia as coisas lá. Só que a Ramirez mesmo perguntou se ele tava pedindo que ela se matasse, né? Morresse por lá. Porque, de fato, a Mirin realmente sair do controle fazia com que o mundo pudesse entrar em colapso. E eles precisavam estar preparados pra uma luta gigantesca que tava por vir. Eles até cogitaram liberar o dragão destruidor do mundo, o Iverage, mano. Que era o candidato mais plausível pra isso. Mas todos também deveriam estar atentos a outras medidas perigosas que poderiam acontecer caso isso, né, fosse, rolasse, né, liberasse um dragãozão lá. O Rimuru pensou até em pedir ajuda pro Veldora pra poder parar a Mirin. Assim como ele já fez, né, lançando os seus Hadoukas, Kamekameha, Shoryuken, né? Lutando o verdadeiro Street Fighter, Dragon Ball, o verdadeiro mangá, né? Lá no arco do Clemens junto com ela. Que aconteceu basicamente no final da segunda temporada. Só que, parando pra gente pensar um pouco, galera, a Velsargo tava lutando contra a Mirin. E a gente tá mais do que careca de saber de que o Veldora tem medo da Velsargo. Ele não se aproxima dela porque, mano, ele tem um passado muito trágico junto com ela, né? Ela deu muita pancada nele quando ela era criança. Acabou que o Veldora fugiu, então, e o Rimuru teve seu último recurso como o Guy Crimson. Ele teve que falar com o Guy Crimson. Ele tentou se conectar pela rede de telepatia do Guy, mas foi rejeitado. O fato é que não importava também quão forte o Guy fosse. Era impossível pra ele, ainda assim, lutar contra as duas ao mesmo tempo. Não dava. Era um poder absurdo. Em primeiro lugar, a própria estrela seria destruída se o Guy acabasse fraquejando. Além disso, ainda assim, o Feldway foi um desafio muito grande que eles já tinham meio que encontrado aí. As coisas estavam se dificultando uma após a outra pro lado do Rimuru. Então, assim como a gente comentou no último vídeo também, mesmo que ele tivesse derrotado o Mikael, não adiantava de nada. Porque as coisas ainda se tornariam difíceis, até mesmo pro próprio Rimuru. Até o momento em que o Rimuru recebeu uma resposta de Ren. Ela disse que o Guy tava disposto a fazer o que ele tinha pedido pra ele. Então o Rimuru já falou logo, já mandou logo pra ele. Vem pra cá o mais rápido possível, porque é uma emergência, irmão. As coisas poderiam acabar num caos total. Não ia dar certo isso. Dentro de cinco minutos, então, do seu comando, todos se reuniram. Benimaru, tava todo mundo reunido lá. O Gobito acabou de ser chamado também do reconhecimento. E por causa do perigo que ele sofreu, ele não parava de tremer. Quem conhece ele sabe que o Gobito é o cara cagão. É forte, mas é cagão. Comédia pura ele, né? O Geld tinha ido pra sala de emergência com vários ferimentos graves. Embora ele não esteja mais gravemente ferido, ele ainda tava tão desgastado que o remédio de recuperação não conseguia acompanhar a sua condição. Então ele foi levado pra uma instalação recreativa aí, raramente usada lá. O Gabiru também acompanhava o Geld nisso tudo aí. E aí ele foi hospitalizado também em urgência por causa da decisão de Shuna. As pessoas que estavam na reunião eram basicamente Kumara, o Zéjon e a Pito. Porque o grupo de Adalman tava participando da defesa de Gubéry junto com o Ashion. E o Gadra também se juntou a eles depois. Como a equipe do Rei Dragão não participava, né? Nesses casos aí, todos eles também estavam na reunião super de boa. Já o Hakuro tinha continuado o seu treinamento como guarda das crianças. A razão pela qual o Hakuro não foi convocado foi justamente pra não preocupar as crianças que não tinham nada a ver com isso. De qualquer forma, o Rimuru colocou na sua hierarquia segura, né? Um lugar seguro pra que eles possam ficar de boa lá e o inimigo não chegue, não invada o labirinto. Então pra se colocar um reforço ainda maior, quem foi pra lá depois? Kumara. Ela iria simplesmente pra lá pra ajudar as crianças pra terminar, depois que ela terminasse essa sua mensagem. Então, eles tinham todos os membros agora juntos com o Rimuru. O Rimuru ainda se sentia desconfortável quando tinha poucos membros aparecendo ali, né? Mesmo que todos estivessem lá. Sem falar do paradeiro da carreira, que era totalmente desconhecido. Então a reunião teve início. E logo o Rimuru falou que a conclusão que ele chegou foi um plano totalmente aleatório de ele e o Guy Crimson fazer alguma coisa depois que o Guy chegasse lá pra simplesmente acabar com isso. Só que, mano, como nem mesmo a Ciel conseguia encontrar um ótimo plano pra isso, Então, ele não tinha escolha a não ser desistir e anunciar que ele enfrentaria a Mirim de cara. Não dava, né? Nem a Ciel conseguiu... Mano, pra tu ter uma noção de como o negócio ficou frenético. Nem o ser mais inteligente do mundo conseguiu bolar um plano. O que fez o lugar ficar todo tenso no momento, né? E quando ele anunciou, o Diablo até pediu pra se juntar pra ele, junto com ele e tal. Mesmo o Rimuru sendo forte, não tinha como ele pegar leve com a Mirim. Porque o Rimuru, no caso, ia tentar fazer a mesma coisa que ele fez lá no Alpurgis, né? Fazer a Mirim voltar se pegando leve com ela. Só que o Rimuru recusou a oferta do Diablo de lidar com ela. Porque a Ciel mesmo disse pro Rimuru que, independente de quem fosse, Diablo, Zéjon, Benimaru, os três juntos não conseguiriam lidar com a Mirim. Isso era realmente uma obra pro nosso slimezinho, mano. Não dava. Ela tava num nível de poder absurdo. Até pro Rimuru já era meio difícil. E o Rimuru falou que precisava da companhia do Guy Crimson. Afinal, o Guy Crimson era o líder do Octagrama, né? E era o ser mais poderoso conhecido desse mundo aí. O plano era encorajar o Guy e envolver ele nisso daí pra aumentar a probabilidade de sucesso. O Guy chegou lá, então, meio boladão da vida. Porque ligaram pra ele só pra pedir ajuda. Ele chegou lá e o Rimuru ainda queria que ele se envolvesse no meio dessa batalha. O bom é que o nosso slime abaixou a cabeça pro Guy. Tipo, pedindo realmente um favor. Foi isso que fez ele mudar a expressão na hora. O Guy Crimson ficou mais sério e tentando pensar. Em vez de mediar a batalha entre Velsard e Melin, o Guy parecia ter chegado à mesma conclusão da Ciel. Não dava pra ser uma coisa muito absurda. E quanto mais se pensava nisso, mais deprimente se tornava. Mais difícil era de encontrar uma saída. Mas o Rimuru não podia deixar de concluir que eles deveriam fazer o que eles pudessem enquanto pudessem. Daí o Guy falou sobre a possibilidade de Iverage ser desencadeado por causa disso. Aquele mesmo dragão que a gente comentou um pouquinho mais cedo. O Rimuru já tava preocupado com isso acontecendo. Mas se esse mundo for destruído antes disso, independente de qualquer coisa, ia acabar, né? Não ia dar em nada. De qualquer maneira, então o Guy começou a falar que talvez a Velsard queira ver ele em ação. Porque o desejo dela nunca mudou. Ela quer provar que é melhor do que ele numa luta real. Ao ouvir isso, então, o Rimuru olhou pro Guy e começou a imaginar o que ele ia dizer. E de repente ele parecia muito mais sério do que antes. Com isso, o Rimuru não podia acreditar que o mundo tava prestes a ser destruído. O planeta seria destruído se as duas continuassem lutando lá. Então o Rimuru e o Guy tem que deter a Milim e a Velsard nesse momento. O Guy até disse que o planeta era criado pelo poder do Véu da Nava e não seria quebrado tão facilmente. No entanto, o poder da Milim ainda tava aumentando. E se ela fosse deixada sem vigilância, seria contaminada pela magia. É natural pensar que a magia, como a da carreira, por exemplo, não é algo que deveria ser invocado num planeta. É precisamente porque foi invocado nesse mundo em específico que foi capaz de resistir ao poder drástico que ela tem. Caso contrário, o eixo da Terra teria sido distorcido por causa da força dela. Se eles se juntarem numa guerra, seria exatamente como o Feldo Aikiria. E isso poderia acabar chamando o Riverage pra acabar com tudo. E infelizmente a carreira e os outros também tinham sido transformados em esculturas de gelo. E não poderiam simplesmente deixar eles lá. O Rimuru não queria isso. Carreira não era a única. Se eles não resgatassem Frey e Carrion, os outros que lutavam lá, nunca poderiam viver num mundo em que todos poderiam sorrir uns pros outros. Por isso a determinação do Rimuru era inabalável nesse momento. Ele queria de tudo, fazer de tudo pra salvar todo mundo. Então o Guy disse que queria ir junto com ele e se levantou. Daí o Rimuru declarou pra todo mundo que apenas ele e o Guy Crimson vão parar a Milim. Ele gostaria que todos defendessem a base, respondendo os pedidos dele de ajuda de outros países também. Essa era sem sombra de dúvidas a melhor medida que ele poderia tomar. Até mesmo a Ciel falou isso. O Diablo tentou mais uma vez ir junto com ele pedir, mas o Rimuru mandou ele ficar. Caso alguma coisa, um imprevisto acontecesse. O Diablo é um pilar muito importante pra defesa de Tempest. Não tem como ele sair de lá. E agora ficou mais claro que o objetivo de Feldoin não era apenas reviver o Everage. E a gente vai comentar sobre esse objetivo mais à frente. O Rimuru acha que o ataque do Dagruel a Rúminas era uma distração pra que o Feldoin pudesse usar as suas forças. Então o que ele falou pro Benimaru e o Zéjon era que eles são os únicos que podem tomar conta dele quando estivesse preso. Enquanto o labirinto estivesse seguro, ninguém seria derrotado. Benimaru tinha o importante papel de comandar a equipe. O Zéjon era confiável como um guardião do labirinto. O comando do Benimaru e a força do Zéjon, combinados com o ambiente do labirinto, certamente seriam capazes de resistir aos oponentes que viessem pra lá. Além disso, com a incrível capacidade de resposta do Diablo, o Rimuru estaria inclinado a acreditar que eles seriam capazes, os três, de lidar, mesmo com o inimigo, se o inimigo lançasse um ataque total ao labirinto com a maior força que ele tivesse. Assim, ele forçou os três a concordar com isso e ficar lá. Já o Veldora era literalmente o último dos últimos recursos do labirinto. Ele até apareceu depois, um pouco insatisfeito, porque o Rimuru não chamou o nome dele pra nada. Mas ele acenou com a cabeça, falando que estava satisfeito ali também, quando ele ouviu o que o Rimuru disse. Aí entra aquela parada que a gente já conversou num outro vídeo também, cara. Enquanto o Veldora estiver vivo, o Rimuru também poderia voltar à vida infinitas vezes. Basicamente, eles são combinados um com o outro. Se o Veldora fosse o último a ser derrotado, imagina só se o Veldora morre. Acabou, o Rimuru não voltava mais. Então, por isso, ele teria que ser o último dos últimos dos últimos recursos que o labirinto teria, que tem peste teria pra batalhar. Ele é muito poderoso, mas ainda assim tem a probabilidade de ser derrotado. Nada é impossível, né? Se passou pelo Zerjão, pelo Benimaru, pelo Diablo, chegou lá no final, os caras podem ter força suficiente pra derrotar o... Tentar, pelo menos, né? Derrotar o Veldora. Então, assim, Rimuru deixou ele lá e saiu o mais rápido possível do local. Também prometeu pra Ramírez que ia trazer a Mirim de volta à razão, né? Que ia fazer ela simplesmente acordar de novo. O problema é que o Rimuru tentaria fazer isso com a sua voz. Ele queria fazer com que a sua voz chegasse até ela, porque nenhum outro meio, nenhuma outra medida funcionaria contra a Mirim, cara. Pô, ela tem os poderes herdados diretamente do véu da Nava. Literalmente, não tem como lutar contra ela no estado que ela tava se tornando. Ela já tava até com a roupa dela diferenciada, que ela lutou contra o Lorde Carrion também. Então, se ela pudesse controlar a sua raiva, naturalmente ela cairia, né? Voltaria nos seus sentidos normais. E a verdade é que isso pro Rimuru era uma questão de sorte. E um grande pré-requisito pra isso acontecer era que o Gai teria que ser capaz de controlar a Velzart. Então, eles deveriam estar preparados pra uma longa batalha acontecer, cara. O Gai enfrentava a Velzart, porque, como ele disse mais cedo, era isso que ela relativamente queria. Queria provar que ela era mais forte que ele. Então, ela queria ver ele lutando. Enquanto eles faziam ajustes aí, pra minimizar o impacto do planeta enquanto tava acontecendo essa batalha. Enfrentar a Melin no estado de fúria, enquanto se segura, e o Rimuru ia fazer isso, ele ia se segurar, era uma missão suicida, basicamente. Então, com muita expectativa nos seus ombros, o Gai e o Rimuru deixaram o local. E depois que o Rimuru e o Gai saíram, tinham uma atmosfera mais pesada na sala de reuniões. Fazendo com que o Diablo se sentisse impotente. E o Benimaru também. Já que os papéis importantes aí que eles receberam, eles largariam tudo, mano, pra ficar ao lado do Rimuru. Zejon, então, falou pra eles que eles não podiam ficar sentados deprimidos. Eles apenas têm que fazer o que foi pedido pra fazer. Porque o Zejon também entende sobre a importância do labirinto. É por isso que ele chegou lá, divertiu os dois a não deixar que uma ansiedade desnecessária simplesmente interfira na missão original que foi dada pra eles. Assim, o Zejon e seu grupo retornaram pro seu território pra eles estarem prontos pra qualquer inimigo que viesse pra batalha ali, né, atacar a qualquer momento. Ele encorajou a todos a retornarem ao seu trabalho pra poder cumprir com as suas responsabilidades também, daqueles que foram designados pra substituir o Rimuru em Tempeste. Já Ramirez e os seus homens estão ocupados agora. Enquanto isso, a atmosfera habitual da sala voltou a ficar tudo sobre o controle, mas a normalidade que havia sido restaurada desapareceu com o retorno de Soei. O Soei instantaneamente recuperou a sua compostura e começou a relatar o que estava acontecendo. Ele estava investigando os movimentos do povo do Dagruel sobre a ordem do Rimuru, mas logo ele revelou o resultado da sua investigação em vários detalhes. que havia uma cidade subterrânea gigantesca que poderia ser habitada por muita gente e provavelmente soldados do Dagruel estavam usando aquilo ali como base. O Soei, então, queria saber o porquê da traição do Dagruel. Então, ele partiu pro Palácio Real, mas lá sobraram apenas alguns soldados, mas os administradores estavam trabalhando como de costume. Eles não sabiam dessa mudança de opinião do Dagruel, então eles simplesmente trataram o Soei como um emissário dos países aliados, que era o país do Rimuru. Depois de ouvi-los, o Soei conseguiu encontrar a causa da traição. Ele não podia garantir que estava certo, mas como não tinha outras informações pra continuar, ele decidiu voltar e dar o seu relatório por enquanto. Basicamente, o Dagruel se reformou depois da derrota pro Veldanava. Aqueles que estavam ouvindo a conversa também se entrolharam aí com várias expressões sérias. O fato é que o Dagruel era uma encarnação do poder natural que lutou contra o Veldanava há muito tempo no passado. Então, outro relatório foi feito dizendo que a Milim e Velsard começaram a se movimentar. Elas estavam se movendo numa velocidade assustadora, cara. Como se estivessem entrelaçadas uma com a outra, sacou? Beta, tava certo nesse momento aí que elas alcançariam Sarion nesse ritmo aí. E se chegassem lá, ia acabar com o lugar inteiro. Assim como aconteceu com a antiga Uranásia, cara, que foi consumida pela nevástica de Velsard e congelou tudo, como a gente já tinha falado, como resultado, felizmente ou infelizmente, o dano em si foi reduzido ao mínimo. E aí foi quando o Diablo apontou a possibilidade de que o objetivo do Felden era realmente espalhar a morte e a destruição, pensando-se que ele tava tentando convocar o Everage lá, o dragãozão, e usar isso como gatilho pro fim do mundo total, cara. Esse era o plano definitivo do Felden. Mas e aí? Será que o Rimuru e o Gai vão conseguir parar as duas? Eu quero que você me diga aí nos comentários. E a gente fica por aqui hoje com essa história surpreendente. Eu espero que vocês tenham curtido, hein, cara? Deixa aí nos comentários se vocês querem ver também o Rimuru versus a Melin, como é que ele parou a Melin e o Gai Crimson, como parou a Velsard se eles lutaram ali, porque pode ter sido uma batalha insana. Eu tô acompanhando e vou trazendo aqui pra vocês ponto a ponto cada vez mais. Mas os planos estão aí. Rimuru vai ter que ir tentar trazer a Melin de volta conversando, né, na base da fala enquanto ele suprime os seus poderes, enquanto o Gai Crimson vai ter que segurar a Velsard usando a nevasca dela ali, o poder máximo que ele tem. Rapaz, o negócio vai esquentar. Vai esquentar muito e eu quero saber se você quer ver. Comenta aí, esquece não e se inscreve aqui no canal pra você não perder esse vídeo também, cara. Porque, pô, imagina, tu tá doido pra ver, eu trago que você tá perdendo o vídeo. Pô, não pode. Tem que tá escrito aqui, tem que tá com o sininho ativado, que assim que sair já vai ter a notificação na tua tela, tu já vem correndo pra assistir com a gente firme e forte. Valeu? Tamo junto sempre, galera. Aquele beijo forte no coração. Um abraço e até a próxima. Fui!